Em Toribio, recolher balas perdidas após confrontos entre guerrilheiros das forças revolucionárias da Colômbia e o exército do país é uma rotina para professores. Naquelas montanhas saem os disparos, aqui à frente temos o posto, o bunker da polícia. Há troca de tiros e nós ficamos no meio. Sem apoio algum do estado, a escola criou métodos próprios para a proteção de 1.200 alunos. Contra um bombardeio, entrar debaixo das mesas. Contra um tiroteio, andar em fileira até um refúgio. Normalmente as pessoas se preparam para enfrentar um terremoto ou uma avalanche. Aqui nos preparamos para escapar de possíveis enfrentamentos armados. Nos dias de tiroteio, os professores administram exercícios de relaxamento para acalmar os alunos. E desenhos permitem detectar os estudantes traumatizados como o Vitor. Estragaram nossas casas. Houve muitos mortos. O último ataque das Farc deixou 5 mortos e 400 feridos no povoado. O pai de Vitor perdeu um braço, além da casa e de sua oficina mecânica. Não quero viver mais aqui. Desde que assumiu o cargo, há seis anos, a diretora viu muitos jovens irem embora seduzidos pelas Farc. Os poucos que voltaram contam a dura vida na guerrilha. Não pedimos a revelação de nomes ou lugares, isso não importa. Pedimos para nos contar as experiências, para que os alunos saibam como é a realidade e que deixem para tomar uma decisão sobre as Farc já na maior idade. Mas o futuro das crianças do povoado é um alvo fácil para as Farc.